Eu vou liberar o odd aqui, pode? Pode. E aí? Vai vir ninguém não? Como é? Existiram, mano? Vocês são todos merda, pô. Que vocês são. Manda a Eternus pedir reforço e entrem no Sargitário aqui, pô. Pelo amor de Deus, pô. Os que vieram não é pra aqui não, pô. Eu vou avisar uma coisa aí, rapaziada. Muro tá alto pra alguns aí, mas Taúz tá com o resto aí, ó. Só chamar no privado, mano. Ó, vinho. Taúz tá com o resto. Do resto aí eu não quero merda nenhuma, não. São todos merda. Matar o Ixinha com o resto do meu, tipo. Pode vir, pode vir. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br